Música O Do Rio na realidade também aproveitou a oportunidade de ter pego os jogadores ali quase alinhados pelo cinema Conseguindo eliminação com mais tranquilidade em cima dos jogadores da equipe adversária A equipe da BD agora vai trabalhando o hold um pouquinho mais lento Já que esse rush aí não funcionou lá pelo cinema E o Daniel Maul ali já tentando fazer uma pescada, ele que ainda está 0-2 E o Otávio também que não conseguiu nenhuma eliminação A gente só tem o Vianna acho que com 2 kills e o Will com 3 eliminações E os jogadores começam a holdar um pouquinho A equipe da BD conseguiu fazer o primeiro round mas acabou tomando o segundo round com o belíssimo 4K do menino no Rio Você vê o Cachiel ali na parte de cima do B, marcando essa entrada ali pelo vestiário Gap, casa de máquinas, Otávio e Vianna ali na porta do taco O Daniel Maul também se encontra por ali, os jogadores agora meio que trocam de posicionamento O Vianna foi em direção a casa de máquinas O Daniel Maul que está com a C4 está chegando ali próximo do MF, Duto E faltam apenas 2 minutos Corre para compartilhar a transmissão da P.J. da Crossfire Brasil Se você quiser participar do primeiro sorteio do ZP Quódigozinho do ZP que a Rixi manda para você Olha o Vini Fica marotado, vamos ver por onde anda o gap Olha, já do match leva o gap, Otávio consegue levar o match O Vini ainda está marotado, o Cachiel consegue levar o Will O Otávio garante um double que leva no Cachiel 3x3 Eles já estão com o Bombe B dominado O backup vem chegando Quem vai chegando, puxando o Bombe de primeiro é o Dunhill Dunhill é o primeiro que vai dar a cara Mas o One Green já passou direto A One Green consegue levar o Otávio O Danimal ali no cantinho Vini já levou o Danimal O Vianna está sozinho Vai tentar marotar porque ele está contra a 3x A C4 vai sendo defusada Ele errada o primeiro Vai levar o One Green double kill Ele já viu o Dunhill, tirou a cara Vai preparar o reload Ele segura ali atrás A Cachiel do Rio no Bombe Triple kill do Vianna É highlight para a equipe da Black Dragons Passa à frente Que jogada, Lore